A paróquia de Nossa Senhora da Conceição e São José está construindo uma capela no bairro Vila Vitória. O espaço religioso será chamado de Capela Santa Dulce dos Pobres. O padre Raimundo Rios explica o porquê da escolha do nome. Queremos homenagear a Santa Dulce dos Pobres, esta santa brasileira, uma mulher simples, guerreira, que lutou em prol dos pequenos, dos pobres, no nosso país. Queremos homenagear com esta capela aqui, para esta comunidade que não tinha, que é na Vila Vitória. A construção da capela já começou e tem ajuda da comunidade, mas precisa ser concluída. Por isso, o padre ressalta que estão recebendo doações para dar continuidade à obra. As doações podem ser entregues na Igreja da Matriz. Gostaria que as pessoas devotas de Nossa Senhora da Vitória, que é de fato a copadroeira, que ele já tinha escolhido, mas de Santa Dulce dos Pobres, quem quiser ajudar, fique à vontade. Se quer dar uma espécie, pode ir na secretaria da paróquia, viu? Se quer trazer um cimento, pode trazer, que nós vamos botar o piso. A igreja já estava construída, só falta agora o teto. Nós vamos agora comprar o teto. Então, nós estamos pedindo agora ajuda para o teto. Esta é a segunda capela com o nome da Santa, construída na área da Diocese de Caxias. A primeira foi na cidade de Fortuna. Aqui em Caxias, mesmo antes da conclusão da obra, já tem data marcada para a inauguração e início dos trabalhos religiosos para a comunidade da Vila Vitória e adjacências. Nós estamos chegando ao tempo do Natal e no Natal nós temos uma preparação para celebrar o Natal que se chama tempo do advento. Então, nós temos um subsídio nosso que é elaborado em São Luís, pelo regional, e a gente sempre trabalha nas comunidades. Então, o nosso pontapé inicial na evangelização aqui neste bairro será com a conclusão desta capela que queremos inaugurar logo após o festejo da Nossa Senhora da Conceição. Eu creio que até o dia 20 de dezembro nós já vamos celebrar a primeira missa aqui.